Música Demissões e mudanças nas unidades básicas de saúde, estratégia da família e ações de combate a endemias na capital. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família, que será extinto. A rescisão dos contratos de 1.840 funcionários deve custar cerca de 60 milhões de reais e o município terá um período de transição até a implantação de um novo modelo. Nós teremos um, dois, três meses de reorganização do processo. Neste período, os profissionais atuais do IMESF continuarão trabalhando, que será o período de rescisão contratual. E, em seguida, nós estaremos entrando de forma emergencial com o provedor deste serviço, que irá contratar pessoas para fazer o atendimento, equipes de saúde da família completas. Provavelmente, muitas dessas pessoas que irão compor as equipes de saúde da família deste contratado emergencialmente serão oriundas do IMESF e depois nós teremos um edital que vai fazer uma contratação definitiva, então, para a prestação do serviço de atenção básica em Porto Alegre. O modelo definitivo previsto para 2020 deve reduzir dos atuais 140 postos para um número entre 80 e 90, com unidades maiores, e toda a gestão destinada a organizações da sociedade civil escolhidas através de editais. A ideia é que não tenha separação entre o profissional e a gestão. Toda a gestão seja feita por parceiros e que a gente contratualize com esses parceiros metas de produção, seja de número de consultas, de qualidade, como controle de algumas condições, de acompanhamento de algumas situações, e que a gente possa financiar por aquilo que o prestador está entregando. A sentença do STF da semana passada é final. Ela decorre de uma ação ajuizada em 2011, no ano de criação do IMESF, por sindicatos e associações ligados aos trabalhadores. Defendimos claramente que era para ser contratado via concurso público, não seletistas. É terceirização da saúde primária, o governo se eximindo da sua obrigatoriedade, que era para chamar um concurso público, para contratar novos servidores. Não, ele vai entregar para uma entidade que a gente não sabe de onde veio, que chega com paletó larga na cadeira e quando não tem dinheiro pega o paletó vai embora e todo mundo fica vendo navios. Foi assim que aconteceu em todas as regiões onde se tem OS coordenando a atenção básica. Essa é uma decisão judicial onde a prefeitura e o cidadão não tem responsabilidade, então não seria correto moralmente que tivesse um movimento sindical, político, partidário, eleitoral para prejudicar a comunidade. E porque evidentemente os melhores serão absorvidos pelo contratante emergencial e depois pelo contratado definitivo. Então, durante esse processo de aviso prévio, a gente espera que todos os trabalhadores do IMESF continuem prestando serviço. E em até 60 dias nós teremos uma outra instituição que irá ser responsabilizada com metas de desempenho para fazer esse atendimento. A Prefeitura de Porto Alegre lançará nesta quarta-feira uma consulta pública para a concessão da gestão do mercado público para iniciativa privada. Esta é a primeira fase de um processo que pretende avançar até o lançamento de um edital para conceder a uma empresa a manutenção, limpeza e investimentos do local por cerca de 25 anos. O período de consulta deve durar entre 15 e 30 dias, com a população podendo se manifestar presencialmente e online. No final deste período está prevista uma audiência pública. Depois disso, a Prefeitura deve levar de 30 a 45 dias para analisar as contribuições e lançar o edital. O processo é semelhante ao realizado na concessão da Orda do Guaíba. Ao longo desta terça-feira, a frente fria avança e espalha nuvens carregadas pelo Rio Grande do Sul. Na metade norte, o sol ainda aparece entre nuvens e a chuva ocorre a qualquer momento. Nas outras áreas, as pancadas são alternadas por períodos de tempo mais firme e com maiores intervalos de sol. A temperatura cai bastante a partir do sul e da campanha. Em Porto Alegre, o dia é nublado, com chuva a qualquer hora. A temperatura fica entre 14 e 18 graus. Em Santa Vitória do Palmar, no sul, a mínima é de 5 e a máxima não passa dos 17. Na divisa com Santa Catarina, em Vacaria, os termômetros marcam entre 14 e 22 graus. O trabalho pela preservação da memória, o jeito de falar, de vestir e também as próprias ações do cotidiano. João Carlos Paixão Cortes, para muitos, foi e sempre será a própria representação da figura do gaúcho. Ele tinha essa coisa de levar a tradição, de levar os valores da terra com as pessoas que ele convivia. E ele vivenciava isso. Ele dizia que ele não era de papel, ele era de vivência. Foi o 20 de setembro, como diz o nosso hino, o dia escolhido em 1958 para a inauguração do Monumento ao Laçador. Hoje símbolo oficial e patrimônio histórico da cidade de Porto Alegre. Pois quando o escultor pelotense Antônio Caringe precisou de um modelo para o gaúcho pilchado, ele convidou o folclorista Paixão Cortes, que na época, junto com outros jovens, capitaneava um movimento de resgate e valorização dos usos e costumes do gaúcho tradicional. Principalmente com as guerras mundiais, ali onde a gente foi perdendo alguns valores, o mundo foi mudando, a imposição cultural norte-americana acabou sendo muito grande. Novas pessoas com ligação com o campo viram que precisavam retomar esse tradicionalismo. Um dos grandes legados que, na verdade, em 1947, depois, todos os anos que decorreram disso, deixou, e Paixão Cortes, na verdade, foi o líder de tudo isso, foi de identificar que faltavam elementos a ponto de se tornar didáticos, de passar adiante, de ensinar as novas gerações. As danças gaúchas que hoje embalam as invernadas dos CTGs foram reunidas e documentadas em livro e disco. Como verdadeiros antropólogos da cultura gaúcha, Paixão Cortes e Barbosa Lessa, que já viviam em Porto Alegre, foram a campo e ouviram centenas de pessoas por mais de 60 municípios do interior gaúcho. Eles vinham para a cidade para estudar, mas mantinham toda a vivência que eles tinham rural. E eles não podiam cortar o cabelo, não podiam ir no cinema, não podiam ir em lugar nenhum de bomba baixa, que era um modo pejorativo de identificá-los. E isso, na verdade, tinha que passar por uma reviravolta. Eles tinham como trazer esses elementos de volta do interior, indo para o interior, e se tornando estudos didáticos e devolvendo para o povo. E desse grupo, ele pegava a experiência do viver, ou seja, ele, com todos os hábitos, desde o comer, desde o se comportar, desde o falar, e também os hábitos históricos, do vestido, da bota que o cara vai botar, do jeito que ele bota a espora, isso tudo para ele era a identidade. O santanense, cidadão gaúcho do mundo, deixou os pagos no ano passado, mas o legado fica. E eu acho que o trabalho dele, junto com o trabalho dos demais, Barbosa Lessa, Dócuo Saraiva e demais, mas ele, como uma grande liderança, e foi uma liderança longeva, ele ajudou a construir a identidade do gaúcho. A história exige renovados estudos e pesquisas para enriquecer e, ao mesmo tempo, homenagear os nossos antepassados, fixando seus valores morais, artísticos, sentimentais, e históricos, né? Todos esses são elementos que não são unicamente para a semana farroupilha, mas para o ano todo. Carinhas curiosas de olho nas danças típicas do Rio Grande do Sul. Eu conhecia bem poucas. Quais as danças novas que eles mostraram aqui? O Cabra Nozes, o Chua. Gostou? Está gostando de participar aqui da oficina de dança? Como é que está sendo? Está sendo legal, porque eu estou dançando e é legal dançar. As danças foram apresentadas nesta oficina organizada pelo Departamento de Tradições Gaúchas, Morro da Tapera, no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, com a ajuda de auxiliares experientes em CTG. Eu danço faz muito tempo, praticamente desde criança, desde pequenininha. O que é mais difícil na chuva? O mais difícil são os passos difíceis, como dar uma volta no ar, dois giros no ar, pé alto, joelho no chão. Qual é a dança que tu mais gosta no CTG? Está com o bota no meio. Por quê? Porque ela tem sapateio. A dança foi compilada por Paixão Cortes, que é o nosso homenageado este ano, no acampamento, desde 1947. Ela é um importante instrumento de integração. Nós conseguimos colocar praticamente todos os povos conversando através da dança. Tem muitas crianças que não sabem o que é um CTG, o que é uma dança gaúcha. É coisa de pessoas que gostam da cultura sul-riograndense, da história que Paixão Cortes trouxe para lá em 1947, trouxe o campo para dentro da cidade. Um grupo de pessoas com deficiência também participou da atividade. A dança faz com que eles se desenvolvam cada vez mais, motoramente, intelectualmente, que é muito importante. O autista, por exemplo, quanto mais ele estiver inserido na sociedade, melhor. Essas atividades são boas, porque assim, atrás faz com que eles tenham cada vez mais a questão de estar junto com outras pessoas, que é tão difícil. As oficinas são gratuitas. A última delas, aqui na Semana Farroupilha da Capital, acontece na tarde desta terça-feira. A primeira delas, aqui na Semana Farroupilha da Capital, acontece na Semana Farroupilha da Capital. Legenda Adriana Zanotto